Volte com mais um vídeo para vocês aqui do meu canal, o agrônomo Fabrício Andrade Quem não me conhece, sou engenheiro agrônomo, transformo pessoas comuns em produtores rurais Esse é o sítio Capim Moiado, onde eu provo para você Que é possível tirar leite, ganhar dinheiro em uma propriedade pequena Apenas três hectares, um hectare de pasto do Quênia E tem aí mais uns dois mil metros quadrados do tipo, onde as vacas estão pastando nesse momento Hoje a conversa não é nem para sobre pasto não, é uma notícia boa para nós, né? Boa para nós da pecuária Fiquei sabendo por fontes, algumas fontes, fontes boas, sérias, seguras Que o farelo de soja e o milho vai abaixar de preço Aliás, fiquei sabendo que já está até abaixando de preço O boi está abaixando de preço, vocês estão vendo aí, né? A rouba do boi está caindo porque, segundo algumas pessoas aí, a China não está comprando Eu não vou entrar nesse mérito porque eu não sou economista Estou dando notícia, eu estou vendendo como eu comprei E com relação ao farelo de soja e milho também Estou vendendo também o que eu comprei, tá? É lógico que eu não estou, diríamos assim, eu não estou achando isso bem feito, né? Porque tem os produtores de soja e de milho também que sobrevivem da atividade E que vendem o produto barato comprando insumo caro, né? A dupla está caro, o ureia está caro, já falei para vocês em outros vídeos aqui Só, pessoal, que nós do leite, nós da pecuária, nós do boi e do leite Nós não temos culpa se está abaixando o farelo de soja ou se está abaixando milho Pelo contrário, a gente é parceiro desse pessoal, né? Você que planta soja e você que planta milho Vocês têm que torcer para o sucesso dos pecuaristas Tanto de leite, tanto de corte Porque se o pecuarista brasileiro quebrar Vocês da soja e do milho também quebram Porque não é só a China que compra a coisa de vocês, tá? Nós também compramos, o mercado interno também compra A prova disso está aí, ó Segundo algumas fontes aí, a China está comprando menos farelo de soja De menos milho do Brasil e o preço está abaixando Também, ó, eu não sou economista Não entendo nada de economia de grão, tá? Eu assisto o canal rural, assisto, tem outros sites bons também Estou falando do canal rural aqui porque é o que eu acho sério, tá? E recomendo para vocês que procuram um canal aí De boas notícias, de notícias sérias Notícia ruim também, mas que seja notícia séria, tá? Canal rural Então, esse é o canal que eu recomendo Então, segundo essas mídias aí, esses sites também A exportação de soja e milho deu uma caidinha E por isso, isso está pressionando o preço desses grãos Cair aqui no mercado Bom, e aí, pessoal? Você quer dizer o que com isso? Eu quero dizer, pessoal, que se isso for verdade mesmo Se cair o preço da soja ou o preço do milho Vai sobrar mais dinheiro Vai sobrar um dinheirinho a mais para o produtor de leite Apesar do leite estar caindo de preço, tá? Se você, eu, for um bom produtor de leite O produtor que leva tudo na ponta do lápis Que faz conta Que tenha os animais certos para o lugar certo Aí sim vai sobrar dinheiro, tá? Principalmente para quem tem pasto, né? Ao fundo lá está a minha pastagem Hoje Hoje é segunda-feira Provavelmente na sexta-feira Eu volto para poder mostrar para vocês A entrada dos animais nos piquetes, tá? Começou a chover aqui no Corvo No dia 10 de outubro Agora nós estamos no dia 15 Então tem 15 dias de rebrota É bem incapaz que com 20 dias de rebrota Eu já posso entrar com gado nos piquetes Aí eu vou vir no vídeo aqui Mostrar para vocês a entrada dos animais Agora são 5 horas e 15 minutos Eu vim aqui no Capim Moiado Fazer esse vídeo para vocês Para fazer essa notícia Se preparem Se preparem Produtores de leite de corte do Brasil Se preparem Porque o bagulho é louco Como diz a gíria O negócio está louco Entendeu? O trem Você riu, né Lobinho? Mas é verdade mesmo Como diz a gíria da galera aí O bagulho é louco O trem, ó O negócio está esquisito, tá? Uma hora é o preço do leite caindo Outra hora é a faré de soja caindo também Amanhã eu não sei o que vai cair não, Lobinho O meu galo O meu galo Estou falando do galo Não é os galos aqui não É o galo Atlético Mineiro O meu galo aqui não cai Pelo contrário Meu galo é ser campeão Campeão brasileiro esse ano Disparado 11 pontos na frente A única coisa que eu sei Que não vai cair, Lobinho É meu galo Agora Meu galo Agora leite Gado de corte Faré de soja Vermilho Essa galera aí Eu não tenho a mínima ideia Eu só estou mandando a galera Preparar Ah, e tem a galera também Da avicultura Igual eu que criei aqui Francaipira Talvez seja bom também Para essa galera aí Dar uma estudadinha no mercado Ver se vai cair mesmo Se não vai Porque às vezes A turma anuncia que vai cair E às vezes não cai Então, ó Esse vídeo aqui Não é para você Pegar esse vídeo aqui E sair fazendo loucura não Calma Espera, calma Esse vídeo é para me mostrar Para vocês Como que é o mercado nosso Cara E nessa pandemia Esse mercado nosso Está louco, tá? O bagulho é louco O bagulho é louco Está esquisito Eu nunca vi isso na minha vida Nunca vi Esses presos de adubo Que está aí Presos de insumo PVC, pessoal Quem quer montar Irrigação aí Com mangueira preta Está difícil Quem quer montar Irrigação aí Com cano Cano azul De irrigação Está difícil também Tá? Quem precisa fazer cerca Cara Cerca convencional Com arame farpado Esse arame comum Farpado Nossa senhora da barriga Pelo amor de Deus Quase mil reais Um rolo de arame O bagulho é louco Lobinho O treino está fácil Não, cara Entendeu? Então, para a doutorada É o seguinte Vamos preparar Entendeu? Vamos preparar Vamos ficar de orelha em pé Vamos estudar O mercado Vamos preocupar Ó Para de assistir mais Esse jornal Que não leva você A lugar nenhum Entendeu? Preocupe mais Com os jornais bons Aqueles que são assim Aqueles que você vai assistir Que você sabe Que é coisa boa Vamos acreditar mais Na vocação que nós temos De produzir Que a nossa vocação é essa Produzir Fazer comida Para o povo comer Tá? E vamos dar menos Vamos dar menos atenção Para essa mídia Sacana Que tem por aí Que se apossou Do Estado O Estado Brasileiro Ele se apossou Do Estado Brasileiro Nós temos que varrer Esse povo do mapa Por quê? Porque Esse povo aí Eles não estão nem aí Para nós aqui Não estão nem aí Entendeu? Então vamos acreditar Na vocação nossa Hoje nós temos Esse celularzinho Para filmar Tem eu para falar Para vocês Tem o outro ali Tem não sei quem Tem um monte de gente Que é inscrito no meu canal Também Que tem canal Muito melhor do que o meu Que pode também Estar ajudando vocês Estar vindo aqui Falando E a gente vai se unindo E a gente vai Dando as mãos E nós vamos chegando A evolução Ela é para ser feita Em fileiras Um segurando A mão do outro Aquele que for egoísta E quiser ir sozinho Pode ir sozinho Não tem problema não Mas você vai chegar sozinho Chegar sozinho É muito mais difícil Então vamos varrer Vamos varrer essa mídia Que está aí Não estou falando Nome de Mídia nenhuma Vocês sabem muito bem Quem são as mídias boas E quem são as ruins Não adianta eu falar para vocês Porque isso aí Gera polêmica Para mim O meu canal Não é um canal de polêmica O meu canal O canal agrícola Só que quando começa a interferir Nos resultados Da propriedade Aí eu tenho que vir aqui E alertar vocês Então toma cuidado Com esse tipo de mídia ruim Está por aí Tá? E se ocupe Coloque a sua mente Nas mídias boas Para você ficar antenado No que está acontecendo No mercado Tá beleza? Então tá Então É isso aí Vou Eu vou Nossa Lobinho Olha aqui Vem cá Para vocês Filma aqui Filma aqui Olha o tamanho Dessa rebrota Aqui lundinha Olha o que cresceu Capim Ei louco Meu Olha o tamanho Olha o tamanho Da rebrota É Nós temos um potencial Enorme Pessoal Pessoal É isso aí Nós vamos ficando Por aqui Tá bom Espero que vocês tenham gostado Do vídeo O bagulho é louco Tá louco o bagulho Vamos Vamos para frente Que atrás vem gente Vamos tomar cuidado Um abraço E até a próxima Se Deus quiser